Os moradores do Outero receberam a nova área de lazer, a única da comunidade, localizada ao lado da igreja. A praça agora é uma realidade, conta-se o Erasmo, que mora mesmo em frente. Vai ficar muito bonito, porque já não tinha nada disso aqui, já era tudo abandonado aí. E tudo que fez essa praça agora, deu uma alegria para a turma aqui que mora, a comunidade do lugar. Estou achando, graças a Deus, que o nosso prefeito está trabalhando demais, e só é para a gente ser assim mesmo, fazendo defeitoria. O espaço recebeu uma nova estrutura. Além de iluminação para dar mais segurança aos moradores, ganhou também uma academia da saúde. Para esta agricultora, que saía do Outero para praticar exercícios físicos no centro da cidade, agora melhorou. Porque a gente toda de manhã, a gente faz, a noite, quem puder fazer de noite, faz de noite, quem puder faz de manhã, né? E é muito bom para a gente. Aqui tem muita mulher que precisa disso, muita. Eu ia muito para a Vitória para fazer isso. E agora tem aqui, acho bom, né? É uma alegria muito grande, realmente, estar aqui no Oiteiro, nesta noite. E hoje a gente está entregando uma praça realmente digna para que os moradores daqui tenham onde se contratem o seu lazer e tenham uma academia para fazer exercícios. E olha aí, dona Isabel. Lembra dela? Dona Bezinha assinou a ordem de serviço da construção da praça junto com o prefeito no início de agosto. E não é que a promessa foi cumprida? Olha os dois aí se exercitando. Dona Isabel, gostou de fazer a academia com o prefeito? Gostei demais. É uma coisa que eu nem esperava. É um benefício aqui para os moradores a partir de agora? É um benefício dos melhores. Após a inauguração da praça, o prefeito Elias Lira voltará aqui para entregar o calçamento de três ruas. É mais um benefício para a comunidade do Oiteiro, a 10 quilômetros do centro da Vitória de Santo Antão, na zona rural do município. Estamos com a pavimentação em andamento. São três ruas. A rua Profeta Geu, a rua Profeta Amós e a rua Profeta Jeremias. E elas já estão quase que com 70% da obra concluída. Além de todo esse benefício, a comunidade do Oiteiro ainda vai receber outros. Aqui tinha ambulância, mas hoje não tem, porque tiraram a ambulância daqui. Mas eu vou dizer a vocês, antes de eu sair da prefeitura, eu vou deixar a ambulância aqui para essa comunidade, para que quando precise de um socorro, tenha a ambulância para fazer o socorro. É bom que não precise, mas se precisar ela tem. É bom que não precise, mas se precisar ela tem.